Fala gente, boa tarde, aqui é o Alton Bezerra com mais um videozinho de conteúdo para vocês, tá bom? E hoje eu trouxe Facebook, tá? Facebook, pessoal, tá? Muita dúvida, vigilando lá nas turmas online, muita dúvida e tal, então vamos matar alguma coisinha aqui rapidinho. Slide pronto na tela, vamos de F5 e vamos lá. Tocos abordados. Desmistificando anúncios do Facebook Ads, entender rapidamente o que é efetivamente o Face Ads, o que são esses anúncios, onde eles aparecem, enfim. Conta onde eles aparecem, eu já vou adiantar uma coisa. O Facebook, ele vira e mexe, ele vai mudar esse lugar, tá? Isso aí vai mudar, ó, e muito, tá bom? Questão mercadológica, tá bom? Falando um pouquinho de ROI, CPC e CPM. Ah, isso saiu errado mais uma vez. Ali tá CPC, 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 CPM, tá bom? Como que vamos? Facebook Ads. Queria que muita gente já saibam o que é Facebook Ads, resumidamente é o anúncio dentro do Facebook. O que eu vou trazer de diferente para cá é uma informação. É muito, infinitamente mais barato do que Google Ads, tá? Vai ser barato para sempre? Não. Vai. Existe um quesito chamado mercado autoinflacionário. O próprio anunciante, isso acontece no Google Ads e vai acontecer também fatalmente no Face Ads. O próprio anunciante, ao aumentar o CPC, ele acaba que ele autoinflaciona o valor daquela World Key e isso vai fazendo aumentar, palatinamente, o valor de cada palavra-chave. Então, resumidamente, a dívida do Face Ads é muito mais barato do que Google Ads. E outra coisa que eu já esqueci. O Face Ads, ele é usado para um momento diferente do consumidor. Que momento? Um momento onde muitas vezes ele nem sabe que ele precisa daquilo, tá? Não é um cara que, pum, chega no Google, pá, clica e quer comprar pneu de carro. O cara do Google é um cara diferente. Ele já sabe o que ele quer comprar, ele já vai com a carteira na mão para passar o cartão e fazer a compra. Aqui não. Aqui seria legal você usar o Face Ads para montar uma lista, depois aquecer, nutrir, um relacionamento, marketing no caso. Enfim, então são momentos diferentes também, tá? Vou ler mais um pouquinho sobre isso, mas o objetivo e o efeito final de você fazer anúncio no Face Ads e no Google Ads é bem diferente, tá? Onde aparece, resumidamente, aqui eu botei Feed, coluna lateral direita, né? O Lumer chama isso, o John Lumer chama isso de Right Hand Side, tá? Até o Faruque também usa esse termo. E no Feed, tá? Aqui na, perdão, nas histórias patrocinadas, tá? Que são os chamados post patrocinados, né? Você pega um post, vai dar um boost e tal, e aí isso vira uma história patrocinada. Mais ou menos como uma coisa que está surgindo agora, que é o marketing nativo, tá? Eu vejo que parece muito com isso. Mas, repito, esse lugar vai mudar para lá e para a cara toda hora, tá? Isso aí é política, métrica, enfim, é política do Facebook e ele vai mudar de acordo com o que for mais conveniente. Ad Rank. Eu vejo muita gente com dúvida em Ad Rank, mas é porque o cara se prende na matemática da coisa. O cara não é para se prender em matemática. Esquece a matemática aqui e pensa o seguinte, o Ad Rank é apenas a forma que o Facebook olha para zilhões de páginas que existem e fala, pô, você é legal, você é bacana, você é ruim. Então, você que é legal vai ficar na posição 1, você que é bacana fica na posição 2 e você que é bacana ou fica na 3 ou nem aparece, tá? É impossível que ele exiba todos os anúncios em todas as páginas para todo mundo ao mesmo tempo. Não existe, tá? Então, um post que você faz, o Facebook, ele existe no algoritmo, tá? Em programação a gente chama isso de algoritmo. É um método computacional, é como ele vai decidir quem vai e quem não vai. É tipo aquela brincadeirinha que tinha naquelas etiquetas, vou ou não vou, é isso que ele faz, tá? Então, resumidamente, ele vai usar aí, esquece esse negócio dessas linhas, sigma, mi, delta, né? Que eu trouxe isso aí, mas enfim. O que você tem que saber aqui, quanto maior o teu ad rank, melhor. E, segundo está escrito aí, você percebe, dá para perceber claramente que o quanto o usuário se relaciona com a tua postagem, com a tua fanpage, melhor é. Quando você vê aí, a interação do usuário é importante para a variável U aqui e para esse W aí. Veja bem, ó, U seria a afinidade. A afinidade é o quão mais próximo o usuário está nessa tua postagem, o quão mais ele vai se relacionar com isso. E o W seria o peso disso, que o Facebook, ele mede, está aí de duas formas, qualidade e quantidade de interações. Quantidade de interações é fácil medir, tá? É fácil você imaginar, porque é só você contar quantos interagiram, beleza, quantidade. Agora, qualidade da postagem, realmente, eu vou ser sincero, eu não sei exatamente o que ele usa, tá? Eu entendo mais de Google Ads do que de Face Ads. Mas, então, no Google eu sei o que que influi para um anúncio de qualidade, tá? O texto do anúncio, o título, a palavra-chave, se você usa o Word Key ali entre chaves. Até, além de impede a influenciar nisso, nesse cálculo. Aqui no Face, realmente, eu, de cabeça, não sei, posso pesquisar e depois, se alguém tiver interesse, eu passo mais uma dica aí. Tá? Então, resumindo, AdHank é a tua pontuação no Facebook. Esquece a porcaria da matemática. Quanto maior o AdHank, melhor. Tá, e aqui eu tenho que ter o que para esse tal de AdHank? Cara, tem que botar conteúdo de valor, porque você vai fazer com que outro usuário, com que teu usuário, poxa, leia isso, pô, é bacana. Então, eu vou perguntar mais, eu vou corresponder, eu vou dar like, eu vou dar share, eu vou compartilhar. Enfim, quanto mais interagir, maior você tem aí o valor de AdHank. Uma outra, uma última coisa que eu esqueci de falar é o fator D, tá? O tempo, o declínio. Isso aqui, resumidamente, é o seguinte. Se você faz uma postagem agora, agora são, sei lá, são quatro horas, são cinco e doze agora. Se você faz uma postagem agora, é como se tivesse um timer começando a correr, tá? Quanto menor o tempo entre o segundo que você postou e a interação do usuário, tá? O curtir, o compartilhar, o comentar, quanto menor esse tempo, maior vai ser a tua pontuação para o AdHank. E aí você pensa o inverso. Então, quer dizer que se eu fizer uma postagem hoje e as pessoas só começarem a interagir amanhã, isso é ruim, isso é horrível, tá? Isso é horrível. Ou seja, como é que você vai usar isso na prática? Se o teu público consumidor, se o teu nicho de mercado, se a tua persona, enfim, se o cara, se ele passa a madrugada dormindo, se ele tem o costume estranho de dormir de madrugada, assim como todo mundo, o cara vai ter que apostar com uma, duas, três da manhã. Você vai se prejudicar, porque vai passar muito tempo até que a pessoa acorde de manhã, na minha parra, tome um cafezinho, vá para o trabalho, o cara só vai ver a postagem meio-dia do dia seguinte. O cara já passou aí, oito, dez, doze horas. Então você vai estar perdendo o AdHank, tá? Então cuidado com isso também. ROE, todo mundo sabe o que é ROE. Está muito partido em marketing digital, então eu procurei trazer uma posição, uma pequena diferenciação, que é o ROE algébrico e o ROE percentual. Nesse último parágrafo aí, você vê que o retorno do investimento, ele está calculando da seguinte forma. Supõe-se que investiu R$5 e ganhou R$20. Beleza. O que está sendo calculado aqui é um ROE percentual. Está 20 menos 5, está 15. Então ele divide o lucro, que é 15 por 5, que foi investido, 15 por 5, 3. Então, ah tá, então três vezes, ah tá, 300% de ROE, de retorno de investimento. Então para cada um real, eu vou ganhar 3. Tá, isso é uma forma de você enxergar o ROE. Tem outra forma, que é a forma, isso é a forma percentual. E tem a forma algébrica. Realmente eu não gosto muito dessa forma algébrica não. Que é o seguinte, é você pegar e pum, vê o valor total, bruto, cheio, na lata. Como assim? Olha só, eu investi R$5, ganhei R$20, eu ganhei R$15. Eu acho isso, de certa forma, até meio tosco, meio grosso, você falar em torno de número cheio. Tá, porque essa ordem de grandeza entre as coisas, fica difícil, fica um pouquinho mais complicado de você comparar. Até como você vai usar programas de web analytics e tal. Se você imputa ali, se você joga, se você dá um start em grandezas percentuais. Por exemplo, ah, eu quero crescer 20%. Fica mais fácil imaginar a coisa, tá? Valor cheio, às vezes, eu vejo que o valor cheio pode até enganar. Ah, eu ganhei R$1.000. Tá bom, você investiu quanto? Eu investi R$900. Pô, caraca, você ganhou 10%. Então você cresceu 10% no período, tá? É pouco, tá? Eu sinceramente acho que é pouco. Tá bom? Então é isso, a dica aqui é a seguinte, ROE algébrico e ROE percentual. O que tem mais? CPM, CPC, também está bem batido já. No mercado de marketing digital, mas você já deve saber que CPM é o custo por milhão ou por milhar, CPC é o custo por clique, tá? Mas uma outra diferença só que é a seguinte, é quando eu devo usar CPC, CPM e quando eu vou usar CPM. CPM é mais indicado, principalmente no caso de Google AdWords. O CPM é mais indicado quando você quer fazer branding, quando você quer afancar uma marca. Você não está preocupado em vender amanhã, nem semana que vem. Você não está preocupado em se fazer conhecido. Ah, eu vou lançar uma sorveteria, uma pizzaria e tal. Eu espero que isso seja conhecido num X tempo, tá? Dois meses, três meses, enfim. Uma semana, tá? Você define o tempo e quer causar buzz de mercado, né? É chamado buzz marketing, tá bom? Então, você vai usar CPM. O CPC você usa, aí ele já não é indicado mais para branding. É quando você já tem o branding todo pronto, é quando a tua marca já está mais ou menos que estabelecida e você quer, pá, pum, vender. Você quer chegar lá, ó, anunciei. É pizza, é sorvete, é refrigerante. Eu vendo carro, vendo celular. Eu quero já chegar no consumidor que está com o cartãozinho na mão para ver o anúncio, passar e fazer a compra. Mais uma vez, são momentos, talvez, aqui, diferentes de consumidor, tá? Então, grava isso. CPM, alavancagem de marca, CPC, venda direta. O CPC é muito mais voltado para aquele e-commerce, por exemplo, que já está consolidado. Americanas.com, Submarino e por aí vai, tá? Mais alguma coisa? Não, tá bom, tá? Referências de leitura, a mesma idade de sempre. Tem alguns livros aí bacanas, tá? Dá uma vasculhada aí, tem coisinha interessante aí, tá? Tudo isso que envolve tudo voltado para o marketing digital, tá? Administração, marketing, coisas, conhecimentos acadêmicos jogados para dentro de internet. Então, muito obrigado. O contato está aí, HB Marketing Digital, fanpage, canal. Esse que você está vendo agora, clique em H. Aliás, por favor, se você não for inscrito, se inscreve no canal agora. Tem muita coisinha, mas eu estou passando a fazer agora muito mais coisas de marketing digital. Já tem, deve ter playlist por aqui, tá bom? Algumas vão estar vazias ainda, relaxa que eu vou fazer mais coisas ainda. E é isso. Falei pra caramba, falei que nem a maritaca, mas... Tomara que o conteúdo tenha sido bom e que tenha servido de alguma coisa, tá bom? Abraço, fica com Deus e até a próxima. Fala pessoas, tudo bom? Gostaram do vídeo? Espero que sim. Se você gostou, agora um pequeno favorzinho. No canal, lá em cima, tá? Você vai acessar youtube.com.br Lá em cima, eu coloquei as redes sociais, tá bom? Logo mais abaixo, tem o botão de inscrição. Se você não for inscrito ainda, por favor, clique no botão de inscrever-se e faz uma outra coisa. Quando você clicar no botão de inscrever-se, se você não for inscrito, vai cair uma caixinha. É um checkbox pra você marcar. Vai estar escrito assim, ó. Envie-me atualizações. Um negócio desse. Pra que que é isso? É pra toda vez que for postado um vídeo novo, você vai ser avisado. Se você não marcar essa caixinha, você não vai ser avisado. Você vai ser só mais um inscrito. Enfim, não vai ter essa informação do próximo vídeo. Tá bom? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. As redes sociais estão ali em cima. É só acessar o canal que você vai ver. E o botão de inscrição tá ali. Faz tua inscrição e marca pra acompanhar. Tá bom? Abraço, fica com Deus e até a próxima.